Vamos voltar a falar agora do EcoSport, como surgiram os primeiros traços do novo modelo. Nós fomos descobrir. É isso aí, Daiane, no bloco anterior, disse que a gente ia voltar agora para falar do design do novo EcoSport. E eu estou ao lado aqui também do pai da criança, o pai da criança do design, é o Fábio Sandrini. Fábio, os primeiros traços deste carro agora, deram muito trabalho? Os primeiros trabalhos, os primeiros esboços deste carro, ele surgiu, uma vez recebido este briefing, de enfatizar a sensação de capacidade e confiança no carro. Para isso, a equipe inteira trabalhou para chegar em um gráfico bem definido. Então ele tem essa forma na grade, que todas as linhas saem da grade, formando uma organização de elementos que é simples, aparentemente, mas dá muito trabalho para chegar na simplicidade e tudo ter o seu lugar adequado ali na frente do carro. O que a gente comenta é que o carro mudou. Ele mudou por fora e mudou por dentro. O que você destacaria externamente no novo EcoSport? Externamente eu gosto muito do farol. O trabalho interno dos faróis tem uma estrutura muito bem trabalhada. Então quanto mais você se aproxima do carro, você vai observando mais e mais detalhes. Então isso vai te atraindo para chegar mais perto e ver mais coisas. Então pequenos detalhes, esse trabalho, esse esmero nos detalhes, chama bastante atenção, principalmente para veículos que são dessa categoria. Então a gente subiu esse patamar também nesse tipo de coisa, nesse refino dos detalhes. Mas você destacou também na sua apresentação que ele ficou mais gordinho na frente. E esse gordinho era atendendo algum anseio do próprio cliente? Exato. Para chegar nessa percepção de maior confiança de um carro que exala mais confiança, mais capacidade, a gente deixou essa frente mais robusta. Então ela tem uma massa na frente maior do que o carro anterior. A grade subiu. Então tudo isso ajuda nessa percepção de um... A gente sempre compara como se fosse um bulldog esse carro. Ele é compacto, mas é ousado. Então ele consegue ter essa percepção de agilidade e que está tudo ali definido com essa face muito bem marcada dele. Fábio, outra coisa interessante é internamente. Internamente ele é muito aconchegante. Quais foram os pontos principais do destaque do design que vocês mexeram nesse carro? O ponto central desse carro foi focado na conectividade. Então a gente tem a tela flutuante em todas as versões. Essa tela, por conta da ergonomia ser otimizada, ela fica mais próxima do consumidor por essa razão. Então é aliar a inovação, a beleza, mas também com a funcionalidade. O bom design sempre alia todos esses fatores. A beleza, a inovação e também essa usabilidade para o consumidor. Então acho que o ponto central do interior é essa tela. E todo o complemento ali de bancos também totalmente redesenhados que abraçam melhor o consumidor. Juntamente com os acabamentos, então... Muito porta-treco. Muito porta-treco. O painel soft, né, de toque macio, que a gente diz. Os bancos de couro muito bem trabalhados com costura em contraste. Então tudo isso foi feito também com esse esmero que a gente teve no exterior. Está presente também no interior para trazer uma sensação muito agradável para o consumidor. Você acha que o teu consumidor vai aprovar externamente e internamente esse trabalho do departamento de design? Nós trabalhamos para isso, para que o nosso consumidor se sinta satisfeito. A gente sabe que o carro é um objeto de desejo. É uma conquista para o nosso cliente, né, para todos nós. O carro ele representa isso. Então a gente trabalha com muita dedicação para que a gente consiga atender a todos os desejos e principalmente as necessidades do cliente, né. Então tudo o que ele precisa no dia a dia, ele possa usar da maneira mais agradável possível. Olha gente, o Fábio Sandrini é um exemplo do orgulho que a gente tem que ter dessa indústria automotiva brasileira e principalmente na Bahia. Porque o Fábio chegou na Bahia há quantos anos, Fábio? Há 11 anos. Há 11 anos e hoje chegou como estagiário e hoje ele é o chefe do setor de design da Ford. É, foi uma história onde eu tive essa oportunidade de ir para a Bahia novo. A Bahia abriu as portas para mim nessa área que sempre foi um desejo eu trabalhar desenhando carros. Eu aproveitei essa oportunidade e tive outras oportunidades de me desenvolver até chegar nesse ponto onde eu consigo também participar bem ativo desses desenvolvimentos e também ajudar outras pessoas a fazer, a conquistar esse sonho também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma